Nós estamos no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Esse parque tem uma parte no município de Niterói e outra no município de Maricá. Hoje nós decidimos conhecer um pouco do caminho Darwin. O Charles Darwin veio para cá numa missão inglesa, uma missão científica, e ele fez um caminho que percorreu de Niterói até a região dos lagos. E parte desse caminho é sinalizada, são trilhas no meio da floresta, e hoje a gente vai fazer a parte que se chama mesmo o caminho Darwin. Esse caminho tem dois quilômetros, é uma trilha leve, você faz em 40 minutos, e está entre os municípios de Niterói e Maricá. Vem com a gente! Vem com a gente! Saindo do Rio de Janeiro, a gente chega no início da trilha, o caminho do Darwin, por Niterói, indo em direção à região oceânica. Enfim, o caminho, a estrada não é das melhores, uma parte dela. Também não tem muita sinalização, só quando você vai chegando mais perto. Então a gente usou o Google Maps para chegar até aqui. Então você sai de um centro urbano e de repente você cai numa zona rural em Niterói. bem interessante. Nesse contexto da pandemia, a gente tem praticado o isolamento social, enfim, todas as medidas de segurança para diminuir o risco de contágio. mas não é fácil, né? E de setembro para cá, de setembro a gente teve uma certa melhora, né? Um certo arrefecimento do quadro da pandemia. Nós começamos a fazer pequenas incursões. Fomos a Vassouras, depois fomos a Trindade, mais recentemente a Lumiar. Foram incursões bem planejadas. Nós temos vídeos que retratam essa nossa preocupação. Bom, essa nossa fuga aqui em Niterói, Maricá, na Trilha Darwin, já foi uma coisa assim meio de desespero. Hoje é domingo e nós ficamos um pouco entediados de ficar em casa e resolvemos sair. Nós saímos já não estava muito cedo. Eu acho que uma recomendação é sair mais cedo, né? Agora deve ser meio-dia ou próximo disso. Por sorte o sol está entre nuvens e está ventando, está agradável. Mas ainda está um pouco quente. Acho que é melhor você vir para cá e sair cedo. Por enquanto é muito tranquilo. O caminho tem uma ladeira inicial, uma subida que puxa um pouco. Agora já chegamos num momento em que está mais plano. Vindo devagar dá para curtir, sem colocar os bofos para fora. Nesse ponto da trilha do caminho de Darwin, em que você encontra essas duas colunas com tijolinhos, é um local que marca a divisa, o limite entre os municípios de Niterói e Maricá. Então, daqui para lá é Maricá. Charles Darwin, um cientista inglês do século XIX, A partir das suas pesquisas, por várias partes do mundo, construiu uma teoria muito interessante sobre a origem das espécies, a evolução dos seres vivos, enfim. E em uma de suas andanças pelo mundo, ele vem parar no Brasil. E ele passou, esteve no Rio de Janeiro e passou por 12 cidades. Então, existem alguns roteiros que indicam essas cidades por onde ele passou, que são os caminhos de Darwin, e que unem 12 cidades. Rio, Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Macaé, Conceição de Macabu e o bonito Itaboraí. Então, partindo, por exemplo, de Niterói, a gente vai até Saquarema, tem uma trilha de 74 quilômetros, que é o caminho de Darwin. Ela é toda sinalizada com um desenho de um primata, que é muito ligado na teoria da evolução do Darwin. Enfim, vale a pena conhecer, fazer esse percurso que não é muito explorado pelos cariocas. Então, assim, é bem legal, numa manhã ou numa tarde, fazer parte do percurso que o Darwin fez nessas 12 cidades do Rio de Janeiro. Não é a primeira vez que, em nossas viagens, a gente encontra com o Darwin em algum lugar, né? Quando estivemos em Burgos, conhecemos o Museu da Evolução do Homem, e nesse museu tem uma exposição bem interessante, que tem uma réplica do Beagle, que é o navio que o Darwin viajou, né, fazendo as suas pesquisas. Então, esse museu é bem interessante, a gente vai deixar aqui uma dica para vocês, né, do vídeo em que a gente fala um pouco desse museu. Estamos em frente ao Museu da Evolução Humana, aqui em Burgos. Ele foi baseado, né, toda a referência do museu são os assentamentos da Serra de Atapuerca, que são sítios arqueológicos muito importantes que tem aqui, que, a partir dele, a gente consegue entender muita coisa sobre a evolução humana e também alguns achados paleontológicos. E, além dessa discussão presente no Museu da Evolução Humana, há outras exposições temporárias também ligadas, né, às questões antropológicas. E observem, né, o horário dele, do museu, porque ele tem um intervalo na siesta, né, o museu fica fechado numa parte da tarde. E, com o bilhete de entrada aqui, você também pode ir ao Museu da Cidade de Burgos. O Parque Estadual da Serra da Tireirica tem uma série de atrações, né. O Caminho Darwin é uma pequena atração diante de todas as outras que o parque tem a oferecer. Os locais mais conhecidos, né, são o Costão do Itacoatiara, Pedra do Elefante, Caminho do Bananal. Enfim, tem uma série de atrações nessa região de preservação, né, com trilhas, enfim, dá para fazer muita coisa. Nesse período de pandemia, algumas trilhas estão fechadas. Outras, você só pode entrar com uma inscrição prévia, como, por exemplo, o Costão do Itacoatiara, né, você precisa fazer uma inscrição antes para poder entrar. Nós vamos deixar aqui um link, na descrição do vídeo, nós vamos deixar um link com um manual para o parque, né, para as trilhas do parque. Então, é bem interessante, né, você dá uma olhada antes e procura, enfim, fazer aquilo que mais agrada. O legal também, estando num dia mais vazio, mais tranquilo, né, é você combinar a praia, né, na região oceânica, aqui de Niterói ou de Maricá, com alguma trilha, né, sempre com muito cuidado e se preservando e preservando os outros. Estamos chegando ao final do caminho Darwin, né, é uma trilha curta, relativamente simples, é, uma parte da trilha o caminho é mais estreito, muito erodido, né, muitas pessoas passando a cavalo, é, outras fazendo trilha com bicicleta. A gente só viu uma família a pé, como a gente. Bom, e no final, então, da trilha, a gente chega num largo e a gente vai, então, poder ver a pedra de Itaocaia. E o que é legal, né, para quem curte geologia e tudo mais, é que durante o percurso, você tem umas placas que vão te informando, né, o tipo de rocha, enfim, é bem interessante. Então, é um passeio para você descansar um pouco a mente e aprender durante o caminho nas placas informativas. Vale a pena sim, é bem legal. Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho